Vou te explicar. Deixa eu te falar, a Comissão de Constituição e Justiça tem 66 membros efetivos de deputados federais que compõem a Comissão de Constituição e Justiça. E ontem eles tentaram, de todo jeito, colocar na pauta ali a PEC da Anistia, que é um projeto de lei 2858. Perceba a malandragem, meu querido e minha querida. E agora eles estão se fazendo de vítima e falando que foi uma estratégia do governo, foi uma estratégia do Centrão. O PL 2858, que é a PEC que estabelece a Anistia para todos aqueles que tentaram o golpe de Estado, desde 30 de outubro de 2022 até para frente, todos, todos, Anistia Geral, ele não estava na pauta. Meu querido, eu fui lá no Sistema V, por que eles não conseguiram avançar ontem e tal e tal coisa? Não estava na pauta. Aí a Caroline de Tone, a presidente da CCJ, tentou colocar extra pauta ao PL da Anistia 2858. Aí o governo e todo mundo tentou obstruir, colocar extra pauta a outras situações e tal e tal coisa. E nos bastidores o bicho pegando, porque não estava combinado isso. Aí um membro trocava outro membro da CCJ, aquela loucura. Aí o que que Arthur Lira fez? Arthur Lira, então, chamou a pauta do dia. Lá no plenário. Lá no plenário. Arthur Lira, para acabar com a Comissão de Constituição e Justiça ontem, que colocou na... estava tentando colocar extra pauta, a PEC da Anistia, sem negociar, sem combinar nada com ninguém, a não ser entre eles mesmos. Aí Arthur Lira pegou e convocou a ordem do dia, lá no plenário. No plenário, o presidente da casa, seja Rodrigo Pacheco no Senado, ou seja Arthur Lira na Câmara de Deputados Federais, se ele chamar a ordem do dia, todas as sessões têm que acabar. Todas as sessões têm que acabar e eles têm que se dirigir lá para o plenário. Aí, inclusive, o Van Raten, deputado bolsonarista, com chororô, até postou nas suas redes sociais, que foi uma manobra de Arthur Lira. Mas por quê? Porque eles estavam tentando dar o golpe em todo mundo, na situação, na oposição, no centro, em todo mundo, quem os golpistas. Veja aqui, Van Raten falou sobre isso nas suas redes sociais ontem. E não tem santo nessa história, não, viu? É malandragem. Olha o que o Van Raten falou de ontem, de Arthur Lira, dentro desse contexto que eu te expliquei. Se fazendo de vítima. Aqui, atualizada, para quem não está entendendo o que aconteceu, acabou de terminar a reunião da CCJ, que ia discutir o PL da anistia de quem é perseguido político no Brasil. Nós estávamos aqui lutando contra toda a obstrução da esquerda. A situação pesada, colocando um monte de extra pauta. A gente está vencendo tudo. E, infelizmente, vou até mostrar para vocês aqui a mesa. Está aí a confusão lá. A Carol de Tône, Hélio Negão. Só um minutinho aqui para ajudar. Ainda tem uma votação nominal no MEI. Já volta aí para a live, pessoal. Pessoal, pausou aqui para poder votar no MEI, no plenário. Estamos indo agora ao plenário da Câmara dos Deputados. Acontecendo votação na hora do dia, porque foi isso exatamente que aconteceu. Estou aqui com o Maurício Marcon, do meu lado. Marcon, explicando aqui que, na verdade, Arthur Lira chamou a ordem do dia, o que interrompe o trabalho de todas as comunicações. Que, normalmente, o dia começa sete, oito, às vezes nove da noite. Hoje, ele decidiu abrir às cinco e meia. Quando a gente estava prestes, a gente ia entrar na votação para pedir vista, pelo menos, a oposição, o governo podia pedir vista. E nos atrapalhou toda a tramitação. Mas, vou repetir. Aí, eles estão postando isso e colocando... Eu não estou defendendo Arthur Lira aqui, não. Mas, eu tenho que mostrar o seguinte, que eles, Carolina de Tony, junto com os deputados bolsonaristas, tentaram incluir na pauta. Não estava na pauta o PL 2858 da Anistia. E eles tentaram fazer isso. Por isso, Arthur Lira, então, acabou com a festa. E chamou a pauta do dia no plenário. Aí, todas as comissões têm que ser encerradas para eles se dirigirem para o plenário, que é soberano. Foi isso que aconteceu ontem. E o que aconteceu hoje, Andréia? O bicho pegou. Diante dessa manobra de ontem, o que ocorreu hoje? Não estava dando coro. Não estava dando coro para a realização da Comissão de Constituição e Justiça. Porque é o seguinte, eu disse para você que a Comissão de Constituição e Justiça, ela tem 66 titulares, deputados federais titulares. E para que seja aberta a sessão da comissão, precisa de um coro mínimo para abrir, que é de 33 deputados federais, a metade. Se não tiver a presença de 33 deputados federais, que é o coro mínimo para abrir a sessão da CCJ, não abre sessão. E foi isso que estava acontecendo. Por isso que atrasou tanto. Estava marcado para as 10 horas de hoje. E foi conseguir abrir a sessão quase meio-dia. Mas só conseguiu abrir depois que chegaram e falaram o seguinte, fora o PL da anistia, fora o PL querendo criminalizar ações do Supremo Tribunal Federal, fora o PL 28, que diz que o Congresso vai poder derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal, fora tudo, senão não vai ter coro. Aí o que ocorreu? O Centrão se aliou, nesse caso, com o governo, porque o Centrão se sentiu traído pela manobra que eles tentaram fazer. Aí juntou eles, eles tinham a maioria. Aí os bolsonaristas e Carolina de Tone foram derrotados. ou vocês aceitam só uma situação que é para colocar na comissão. Só uma coisa, que é a PEC 08. A PEC que eu expliquei para vocês, que do pacote que está ali na CCJ, é a única constitucional, é a PEC 08. Já falei isso para vocês ontem, falei hoje na live das 8h30. A única PEC que é constitucional é a PEC 08. Aí o que ficou acertado? Se quiser fazer a sessão, se quiser. Se não quiser fazer, a gente não dá coro. Aí você fala assim, mas André, eu vi agora, tinha um monte de gente lá, tinha gente, tinha deputado suficiente, só que ele tem que registrar a presença. Se ele não registrar a presença no sistema, não conta como coro. E eles estavam lá falando, o que nós vamos discutir mesmo? O PR de anistia? Tem coro, não. Aí ficou decidido que o único, a única coisa que seria debatida hoje na CCJ, e perceba, debatida, não será nem votada, nem analisada nesse sentido de votação. Será só debatida. Será a PEC 08, que prevê que o Supremo Tribunal Federal não poderá, por meio de decisão monocrática, de um ministro apenas, suspender a eficácia de uma lei federal. Não poderá. E é inconstitucional isso, André? Não é. Isso pode ser aprovado. Não é. Só isso que será debatido e não será votado hoje. Se quiser. O que que ocorreu? Uma manobra. Uma manobra do governo, que o Centrão se sentiu traído pelos bolsonaristas, que tentaram passar o rodo lá, com a situação de impor, uma situação que não estava na pauta. aí o Centrão, então, se uniu com o governo e falou, não, aqui de jeito também não dá, vocês também estão doidos, vocês estão loucos. E é essa que ficou essa situação. Ressaltando que essa PEC 08, ela já foi aprovada no Senado Federal. Entende? E vou repetir, ela não é inconstitucional. Eu sei que não é um momento para esse tipo de análise, para esse tipo de votação e tal e tudo, mas é o que tem e não é inconstitucional. E ficou acertado o quê? Também. Que a PEC da anistia só vai voltar na CCJ depois das eleições. Em outubro, depois das eleições. Ai, meu Deus. Eu pensei que eles iam conseguir ser aprovados, gente, hoje. Sabe por que eu pensei que eles iam conseguir aprovar hoje? Eu não vou mentir para vocês, não. É porque eu não sabia dessa manobra. Não tinha. Eu falei, mas não tem o PL 2858, não está na pauta? Como assim? Aí eu fui nos requerimentos, porque tem a pauta e tem os requerimentos. Aí eu fui nos requerimentos, aí estava lá, era requerimento para inserção na pauta da Caroline de Tone. Olha o tanto que ela é incompetente. Ela é presidente da casa. Ela poderia ter colocado originariamente na sessão. O PL... Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito interessante. Tanto que esse povo... é incompetente. Vamos falar outra coisa. Ela, enquanto presidente da CCJ, poderia ter colocado o PL da Anistia 2858 na pauta. Ela não colocou. Ela cometeu um ato falho. Aí o que é que ela fez? Ela correu e apresentou um requerimento. Porque se ela não apresentou originariamente, ela pode inserir só por meio de requerimento. ou seja, tem que passar pela aprovação dos outros deputados da Comissão de Constituição e Justiça que tem 66 membros e que, para qualquer situação ali, tem que ter no mínimo 33 votos, a metade. Aí ela correu e fez um requerimento e queria, porque queria inserir. Como se na pauta estivesse. Por isso que o Centrão, a galera do Lira, se sentiram traídos. Incompetência. Incompetência. E o que é que eu acho? Eu acho é pouco. Por quê? Eu pensei que seria aprovado hoje, porque eu pensei que estava na pauta. Aí, concomitantemente, eles iam enrolar isso até o início do ano que vem e depois engavetar. Se vai só analisar, só debater depois das eleições, pode amarrar no rabo do capeta, porque não vai ter anistia, não vai ser nem aprovado, nem na CCJ se brincar. Entendeu? Não vai dar tempo de aprovar em lugar nenhum. Por que eu digo isso? Porque a barganha é o seguinte, Davi Alcolumbre só será eleito presidente do Senado Federal no lugar de Rodrigo Pacheco, que não pode concorrer mais se a PEC da anistia, se o PL da anistia for aprovado. E o sucessor de Arthur Lira também só será aprovado se for aprovado o PL 2858 que estabelece anistia. Se não for, eles não serão aprovados e lascaram. Aí você fala assim, Andréia, mas não é ilícito, não, esse tipo de manobra? Não. Isso são procedimentos legislativos e faz parte de qualquer parlamento democrático no mundo, que são as obstruções e a observância do rito. Como funciona? Se você tenta burlar isso, eu queria dar um tiro no pé. Porque aí eles pegam isso, puxam, aí você está enrolado. Aí cria a ingresia. Foi o que aconteceu. Bota, bota, bota. Eu estou gripadinha com Covid, mas eu estou aqui resistência. então você tem que me ajudar. Bota, bota, bota. Você tem anistia. Perdeu o mané. E agora, nesse momento, na comissão lá, na comissão de Constituição e Justiça, está um chororô. O chororô. Zanata já chorou. Van Raten chora. Carolina de Tony chora. Tudo chora. Mas ontem eles estavam com a maior bravateria. Vamos aprovar. Não sei o quê. Nicolas Ferreira xingou de mentirosa, de cínica, a Érica Cocay. Aprontou lá. E agora? E agora? Vai atacar quem? Eu acho que é pouco. Agora eles estão atacando o Centrão e Arthur Lira. O que eu acho? Eu acho que é pouco. Bota, bota, bota. Sem anistia. E toca, toca, toca. aqui não, jacaré. E se encher muito o saco do Arthur Lira, que não é boa bisca, todo mundo sabe, não é? Arthur Lira daqui a pouco chama a ordem do dia de novo. E não dá nem pra debater. Pegou o código, pegou o código, pega o código penal, pelo amor de Deus, e o código fonte. E o código fonte que esse povo fala que tem fraude. E nunca apresentou patavina nenhuma, meu querido e minha querida. Entendeu, meu querido? E vou falar uma coisa pra você. Uma explicação dessa aqui, você não vai achar em lugar nenhum. Porque pra explicar do jeito que eu tô explicando aqui, tem que entrar lá no sistema. E qualquer um pode entrar. Você entra no site sistema, pauta, CCJ, aí tem tudo lá. Pauta do dia, pareceres, pá, 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 requerimentos, tá tudo lá. Tá tudo lá. Viu? Agora, dentro desse ambiente, eu quero comentar isso aqui. Dentro dos projetos que tem ali, das PECs que tem ali pra atacar o Supremo Tribunal Federal, pra tentar tirar poder do Supremo, essa PEC 8 tá ok, que tá dentro do ambiente que a Constituição Federal permite. Mas a PEC 28, por exemplo, ela é inconstitucional. Não tá tendo andamento, não, mas se tiver, se for aprovado, o Supremo Tribunal Federal vai derrubar. Porque nenhum parlamento pode derrubar uma decisão da Suprema Corte e o país onde isso acontece ser chamado de democracia. Não existe democracia que permita uma situação dessa. Então, essa PEC 28 é inconstitucional. Agora, tem um projeto lá que eu olhei, que tava olhando na pauta, gente, que absurdo. Eles estão, tem um projeto lá do Sostenes, que é o líder da bancada evangélica, em que ele tenta criminalizar as ações de ministro do Supremo Tribunal Federal quando chama a responsabilidade deputados e senadores. Ele fala lá no projeto que o ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser um dos crimes de responsabilidade dele quando ele viola a imunidade parlamentar do deputado e senador. De fato, está lá na Constituição, artigo 53, que deputados e senadores têm imunidade parlamentar de opiniões, votos e palavras para o exercício da sua atividade enquanto deputado, enquanto senador. Mas isso não é escudo para o cometimento de crimes como calúnia, difamação, injúria, ameaça, incitação ao crime, ou seja, para abuso da liberdade de expressão. Travou? Travou? Está travado, central? Caiu, mas voltou o meu aqui. Está aí? Eu estou caída ou não estou caída? Nem sei. Entendeu, meu querido? Então, é um absurdo esse projeto que está lá. Esse projeto não tem jeito. A gente não ligou, Adriana, a internet. Não, o azul aqui, deixa eu ligar. Pois é, eu não vi. Eu não liguei. Deixa eu ligar aqui, senão não funciona esse trem, não. Pronto. Acho que agora deu. Calma, 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 cai fora. Então, tem lá esse projeto que tenta criminalizar os ministros do Supremo Tribunal Federal que chamar a responsabilidade deputados e senadores por abuso da sua imunidade parlamentar. Isso é ridículo, gente. Ninguém está imune. Tem imunidade parlamentar para o exercício da atividade, não para o abuso da atividade. E nós sabemos que hoje muitos deputados e senadores usam da sua imunidade parlamentar para abusar do seu poder. Não é? Está travando aí, gente? Aqui está travando. Está travando aí, gente? Está travando? Bota aí no chat para mim, porque eu quero saber se está travando ou não. Está travando? Travou ou não travou? Você não escreve no chat? O povo que não escreve no chat não tem jeito de eu saber. Então, não. Então, vou continuar, porque o trem aqui está travando na minha frente. Então, vou continuar. Então, não existe isso. Isso é uma tentativa clara de constranger, de intimidar a Suprema Corte. Isso é claro, isso é um absurdo. e que, para mim, denota desespero. E é sempre importante a gente esclarecer que não é a maioria, gente. Não é a maioria dos senadores, não é a maioria dos deputados federais. Porque, se fosse a maioria, já tinha sido aprovado esse tipo de projeto. Não é. É uma minoria desesperada que está com medo da cadeia. É isso. Então, somente isso. Viu? Inclusive, olha aqui. O PGR denuncia homem que fez ameaças a Lula e a ministros do Supremo Tribunal Federal por incitação ao crime. Esse homem, gente, ele fez um grupo, ele fez um grupo que chegou a mais de 9 mil pessoas em grupos de mensagens, de WhatsApp, de Telegram, e ele começou a distribuir ameaças de tudo quanto é jeito para Alexandre de Moraes, para o ministro do Supremo Tribunal Federal e para o governo, o governo Lula. E tudo com o teor golpista de sempre, dos golpistas que deputados e senadores estão tentando anistiar. Tudo. Tudo com o teor golpista que deputados e senadores, que para mim, são tão bandidos quanto, querem anistiar. Aí o que o procurador-geral da República fez? Denunciou o bravateiro, o bravão, aqui, ó. Denunciou o homem que fez ameaças a Lula e a ministros do Supremo Tribunal Federal. Denunciou por incitação ao crime. E essa situação é importante, eu sempre trago aqui para vocês e digo e repito que Paulo Gonê, meu querido, não é Augusto Ars. Paulo Gonê é de direita, André? É. Ele é de direita, ele é conservador, mas ele é constitucionalista, ele é legalista. E não é todas as pessoas de direita que são golpistas, não. Tem gente que respeita a democracia, tem gente que sabe que foi eleita pela democracia e que respeita tudo. Agora, tem gente que não, que é uma minoria. É uma minoria, sim. Uma minoria de extremistas, bolsonaristas, marcilistas, de extrema direita, que querem a derrocada da nossa democracia. E Paulo Gonê já disse e vou repetir, Paulo Gonê não é Augusto Aras. E Paulo Gonê vai fazer o seu dever de casa. Por isso, tanto desespero. Aí eu fiquei pensando, depois que eu fui ver lá, lá na fonte da Câmara de Deputados Federais, toda a movimentação da CCJ, eu fiquei pensando, depois que eu vi aquela manobra que deu um tiro no pé ontem, porque Lira chamou a pauta do dia no plenário e acabou com a CCJ, e hoje só está tendo o CCJ agora, porque ali eles fizeram um acordo, onde o Centrão entrou e Lira entrou, para acabar com a conversa. Por quê? Porque não estava dando coro. É 63, os deputados da CCJ, tinha que ter pelo menos 33 registrados no sistema, e eles não se registravam no sistema para abrir a CCJ, e só abriu depois que teve um acordo, só vai ser debatido, não votado, a PEC 08, que já expliquei que não é incondicional. Mas eu fiquei pensando assim, mas por quê que eles agiram com tanto desespero, com essa manobra que eles fizeram ontem, para colocar extra pauta, o PL 2858, que é para dar anistia aos golpistas, sendo que nem na pauta estava. E eles estavam falando lá na CCJ, meu linda e minha linda, presta atenção no desespero desse povo, eles estavam falando como se estivesse na pauta, e não estava na pauta. A Caroline de Tony não colocou na pauta do dia, aí quando ela não coloca e ela apresenta a pauta do dia, ela não pode inserir, ela só pode inserir por meio de requerimento, aí estava lá na pasta de requerimento, que tinha que ser aprovado para ser colocado na pauta, e eles vendendo a ideia que estava na pauta. Ou seja, eles estão desesperados por anistia, porque eles sabem que Paulo Gonet não é Augusto Aras, e que Alexandre de Moraes não recuou, e não vai recuar. O 7 de setembro acabou, a manifestação ocorreu, a manifestação flopou, ai Andréia, não diga isso, deu muita gente, Andréia, deu, deu ali uns 45 mil pessoas, mas flopou em relação à manifestação de fevereiro deles, dos golpistas, que pediam a mesma coisa, pediam o impeachment de Alexandre de Moraes e pediam o impeachment de Lula. Lá, em fevereiro, deu mais de 180 mil pessoas, e agora deu 45 mil pessoas pedindo impeachment, e acabou, a manifestação acabou, e aí? Estão desesperados, e mais do que isso, Alexandre de Moraes deu a resposta para eles, Alexandre de Moraes foi para cima do bilionário mito da liberdade, uma mentira, de Bolsonaro, é um mosquito. E não só Alexandre de Moraes, meu querido, minha querida, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal votou e concordou com Alexandre de Moraes por unanimidade, ou seja, na balbúrdia ali da manifestação, da tentativa de intimidar Alexandre de Moraes, de coagir, de chantagear Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes já deu a resposta, eu não vou recuar, e quanto mais vocês virem para cima de mim, mais eu vou. Por isso, desespero. E entendo uma coisa, a única chance, e mesmo assim precária, que os golpistas que estão no chororô agora na Comissão de Constituição e Justiça, chororô total, a única chance que eles têm de não irem para a cadeia é aprovar o PL 2858 da Anistia. E se ele, presta atenção nisso aqui que eu vou falar, e se eles não conseguiram aprovar agora e não vão conseguir porque nem entrou na pauta hoje, nem estava na pauta ontem, gente, meu Deus, e nem conseguiram colocar na pauta hoje, não vai ser nem debatido isso, eles não vão conseguir mais. Eles não vão conseguir mais. E eu não vou mentir para vocês, não, eles só não conseguiram porque eles tentaram passar o rodo de Arthur Lira. só não conseguiram porque tentaram puxar o tapete de Arthur Lira. Se eles tivessem sentado e conversado antes com Arthur Lira, eles teriam conseguido. Nem que fosse colocar na pauta, porque nem na pauta estava. E hoje, quem sabe, debater, pelo menos debater hoje. E nem debater vão nadar. nada. Por quê? Eles tentaram puxar o tapete de Arthur Lira. Aí Arthur Lira está mostrando quem é que manda ali. E querendo ou não, não só afeta Arthur Lira, pelo contrário, a gente sabe que ele não é boa bisca. Mas o que ocorre? Ele tem a pauta na mão. Ele tem um regimento interno da casa na mão. E os procedimentos legislativos, ele dá aula. e quando ele percebeu a manobra dos desesperados e que eles queriam puxar o tapete de Arthur Lira para estar fora desse processo, Arthur Lira mostrou para ele. E lógico que Arthur Lira também, oportunista que é, conversou com o governo também. Vocês acham que não? Meu Deus do céu. Arthur Lira deve ter chegado para o governo e falado assim, olha, depois a gente conversa, porque eu vou acabar com essa patifaria desses golpistas aqui na CCJ. pronto, acabou. Ontem ele conseguiu encerrar a CCJ chamando a ordem do dia no plenário e todas as comissões têm que parar e ir para o plenário. E hoje não deu quórum. Demorou, estava previsto para as 10 horas e só começou a sessão às 12 horas, porque não dava quórum. Mas tinha gente lá? Tinha. Tinha um monte de gente lá, só que eles não registram no sistema. Se não registrar no sistema, não dá quórum. Precisava de quantos, Andréia? Da metade dos componentes da CCJ. 66 são os componentes. Precisava de pelo menos um quórum de 33 para abrir a Comissão de Constituição e Justiça. E nem isso deu. Aí chegaram na Carolina de Tone, a ANTA, e falaram assim, Carolina, é o seguinte, não vai pôr anistia, não vai pôr a PEC 28, não vai pôr a PEC da imunidade parlamentar. A única coisa, se você quiser abrir a sessão, se você quiser, senão você nem vai conseguir abrir a sessão, se você quiser abrir, nós vamos discutir só a PEC 8, mais nada, a PEC que já foi aprovada no Senado Federal e que eles sabem que é constitucional, mais nada. Mas esse movimento atabalhoado, que na verdade não é atabalhoado, é desesperado, revela, meu querido, o pânico dos golpistas, o pânico de deputados e senadores e o pânico de não blindar Bolsonaro, porque eles sabem que Augusto Aras não está mais na PGR e que hoje é Paulo Gonê, que é conservador, é de direita, é, mas vou repetir, é constitucionalista e ele vai fazer aquilo que tem que ser feito, porque ele está dando vários sinais disso e pode ter certeza que ele vai requerer a responsabilização de todos e Bolsonaro e sua organização criminosa será, sim, responsabilizado na medida de suas culpabilidades consequentemente. Nada mais, nada menos do que isso, a partir do devido processo legal, da denúncia, do recebimento da denúncia e, enfim, porque se o bagrezinho, o pobre coitado lascado do gado que foi usado, manipulado e usado ali como uma marionete, está pegando 17 anos de cadeia e que não vai ter anistia, os golpistas, moros, chefes da organização criminosa também não terão anistia. E se o bagrezinho pegou 17 anos, quanto que Bolsonaro vai pegar? Eu acho que, no mínimo, no mínimo, no mínimo, 22 anos. Inclusive, a Polícia Federal já disse que vai encerrar o inquérito e que vai indiciar, no mínimo, três pessoas pela tentativa de golpe. Bolsonaro, o vice na chapa de Bolsonaro, general Braga Neto e Alexandre Ramage, hoje deputado federal e candidato a prefeito do Rio de Janeiro pela tentativa de golpe. E pode esperar. Quando a Polícia Federal noticiou isso e disse que vai indiciar antes das eleições e quando colocou Braga Neto do lado de Bolsonaro, aí eu lembrei do comitê eleitoral. Você lembra do comitê eleitoral de Bolsonaro e Braga Neto? Quando eles eram candidatos ali, a presidente, a vice, Bolsonaro à reeleição? Tinha um comitê, uma casa que foi alugada lá em Brasília. E dessa casa ia e vinha um monte de gente que estava acampado ali no QG em frente ao quartel-general que estavam as golpistas. E eles iam e vinham do QG para o comitê eleitoral, do comitê eleitoral para o QG. E quem era o responsável pelo comitê eleitoral? O general Braga Neto, que era vice de Bolsonaro e que era bancado com o quê? Fundo eleitoral. Logo, na minha humilde percepção, eu acredito que Bolsonaro será enquadrado e outros, não só por tentativa de golpe, mas também no campo do financiamento do golpe, para além de incitador e autor intelectual, dentro de uma organização criminosa que tinha um objetivo certo e determinado. Por isso foi tentativa de golpe. Eles tinham um elemento volitivo, claro, que é a vontade. A vontade era desconstituir quem tinha sido eleito pelo sistema eleitoral conforme o pleito eleitoral e a democracia e a Constituição e as leis vigentes no país, que era Lula. E essa tentativa de derrubar um governo legitimamente eleito, isso é golpe. Por isso que é tentativa de golpe, por isso que é tentativa de abolição violenta do Estado Democrático direito. Ai, Andréa, mas não tinha tropas, exército nas ruas. Não precisa. Hoje, para você dar um golpe, você não precisa ter exército na rua. Basta você ter uma tropa de milícia digital na internet, que inclusive consegue ali dar uma velocidade aos atos sociais, aos fatos sociais, inclusive golpistas, muito maior do que exército na rua. Por isso, não sem razão, que hoje tem o inquérito das milícias digitais. Onde você pode ter certeza, tudo vai estar interligado. Milícia digital, que era o exército de Bolsonaro nas redes sociais propagando o golpe, ditadura militar, artigo 142, para fechar o Supremo Tribunal Federal, bastava um cabo e um soldado, propagando isso nas redes sociais de dia e de noite, o tempo todo, inclusive pagando para impulsionar essas postagens, esses vídeos, etc e tal, que acabou desembocando no dia D, que foi o dia 8 de fevereiro. O dia 8 de fevereiro, meu querido, minha querida, foi apenas o dia D de uma série de atos concatenados anteriormente propagados, difundidos, financiados, planejados, conspirados por um grupo que é a organização criminosa chefe da tentativa de golpe. Porque até o momento, só quem está preso é o bucha de canhão. Enquanto os canhões, o Congresso Nacional está tentando blindar e se lascou hoje. O que eu acho? Eu acho pouco. muito bom, muito bom. O que mais que eu tenho para falar? Ah, o impeachment de Alexandre de Moraes. Não vai ter, tá bom? Não vai ter. O Rodrigo Pacheco não vai dar abertura a pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, coisa nenhuma. Porque, André, é muito simples, não tem nenhum crime de responsabilidade cometido por Alexandre de Moraes. Por isso, ele não vai dar abertura a impeachment de Alexandre de Moraes. Isso é um ato também de tentar intimidar, além da tentativa de aprovar uma anistia, esse outro ato que anda paralelamente ou concomitantemente para tentar intimidar Alexandre de Moraes é o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, que não vai ter. Não vai ter. Agora eu vou falar uma coisa para você. Esse povo está mais desesperado do que eu pensava e eles são mais fracos do que eu imaginava. Porque eu pensei que eles fossem conseguir pelo menos aprovar hoje na CCJ essa situação. Mas depois que eu vi que nem na pauta estava por uma falha da presidente Carolina de Tôni e tentou puxar o tapete de Arthur Lira para passar de tudo quanto é jeito, se lascaram. O que eu acho? Eu acho é pouco, meu querido e minha querida. Dá aquela paradinha, curte a live, comenta sem anistia. Sem anistia, viva a democracia, viva Alexandre de Moraes. E eu vou voltar lá para a live que está ocorrendo aqui também no canal, lá da choradeira. Bota lá, vamos para lá, central, bota o link da live, da choradeira, para nós. deixa eu ver se eu acho aqui, eu vou botar aqui. O que que ocorre? Dá uma choradeira total. É interessante que esses detalhes, eles não contam para vocês. Agora, eles estão se fazendo de vítimas, de próprios coitados lascados que foram traídos por Arthur Lira, foram traídos pelo Centrão, mas eles não contam toda a história como eu contei para vocês, não é? Mas é aquela velha situação, não é? Eles adoram se fazer de vítima, eles aprontam, 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 aí depois eles vêm querendo dar um de vítima, de pobre coitado lascado, perseguido pela ditadura comunista. Nesse caso aqui, até Arthur Lira eu acho que está virando comunista agora. Até Arthur Lira deve estar sendo chamado de comunista agora, pelo amor de Deus, né? É cada situação que a gente vê. Eu não vou mentir para vocês, não. Eu nunca imaginei que a gente fosse presenciar situações tão ridículas, esdrúxulas como eu presencio e vejo em relação a esses bolsonaristas, que parece que nem raciocinam mais. Está o link aí, ó, da CCJ agora. Vamos para lá agora, terminar lá. E já escreve, já chega lá, já chega lá falando assim, para de chorar. Perdeu, Mané? Porque, pelo amor de Deus, são muito incompetentes, meu querido. Eles são incompetentes, eles são desrespeitosos, aí depois, quando não dá certo, aí pronto, eles viram vítimas. Aí eles são vítimas do sistema, vítimas de Arthur Lira, vítima do governo, vítima do Supremo Tribunal Federal, são vítimas. Mas estão querendo passar pano para bandido. Talvez porque, ué, vocês estão querendo passar pano para bandido? talvez seja porque eles sejam os bandidos. Pode ser isso, não pode? Eu acho que é mais ou menos isso que ocorre lá no final, quando a gente separa o alho do bugalho. A gente percebe de fato, de verdade, quem é quem nesse processo. E só para encerrar a live, coloque assim, eu autorizo. Xandão, eu autorizo. Vai para cima com tudo. Esse povo, Xandão, é o seguinte, se você recua, eles vão te derrubar. Se você vai para cima, eles vão espernear e chorar. Então vai para cima logo e acaba com essa patifaria. Eu autorizo. Bota desse jeito, meu querido e minha querida. Dá uma visitadazinha no primeiro comentário, vai lá no primeiro comentário, tem lá os links do meu Instagram, o link do trem lá, da vaquinha, ajuda na vaquinha, o link das ideias legislativas, vota lá e o link do IBESH. Aproveita e vota no IBESH. Tá bom, meu querido, minha querida? Mas o mais importante de tudo isso que eu estou a explicar é a conscientização e perceber os movimentos. Quanto desespero. Agora, minha avó sempre me ensinou, né, que quem não deve não teme. Agora, se a pessoa deve, até a sombra assusta. E esse povo está assustado e assombrado. E adivinha? Adivinha? Quem é o bicho papão? Dá-lhe Xandão. Muito obrigado, meu querido, minha querida, pela sua presença, a sapiência, a resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha, vota, ajuda na vaquinha, vota nas ideias legislativas, vai pra cima lá no Iberte e pronto, acabou. Quem não gosta, Andréa, fica chorando. Quem não gosta, fica chorando, que nem os deputados estão chorando agora lá na Comissão de Constituição e Justiça. Bibi, bá, 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 só choradeira. Quem gosta, fica. Quem não gosta, tá chorando. E você conta, eu conto. Vão se lascar. Aplausos. Aplausos.